Essas fotos enviadas por telespectadores mostram o lago que passa sob a ponte entre os municípios de Santo Inês e Pindaré com vários resíduos que foram despejados no local. A imagem chamou a atenção de quem passava pela MA 320. A Secretaria de Meio Ambiente de Santo Inês foi acionada e constatou a situação. Essas fotos foram registradas pela equipe da Secretaria. Chegando ao local, averiguamos que se tratava de efluente sanitário, que é o esgoto. Só que assim, nós nos adiantamos para buscarmos ali o que de fato era o problema e diagnosticar. Hoje eu não consigo dizer o que originou aquilo ali. Temos algumas possibilidades. Estamos analisando e quase chegando em algumas conclusões que possam ser caminhões limpa-força, que estão lançando esse efluente ali a céu aberto. Também fizemos algumas investigações de loteamentos de condomínios ali próximos. Detectamos que existe uma tubulação, que inclusive a Secretaria já estava ciente, que é de um condomínio próximo. Porém, essa tubulação está desativada, até mesmo por solicitação da nossa Secretaria. O secretário de Meio Ambiente de Santo Inês, Fabrício Mello, disse que uma amostra da água foi recolhida para análise e que já foi iniciada uma investigação para saber de onde vieram os resíduos. Fabrício diz que conta com o apoio da população. Nós retornamos ao local pela manhã, nós coletamos as amostras e elas serão encaminhadas para São Luís, para o laboratório da UEMA. Ali é onde nós teremos os parâmetros dentro da resolução CONAMA 430, onde ela nos dá os parâmetros de turbidez, pH, cor da água, para que de fato a gente possa constatar o nível de contaminação daquele recurso hídrico. A contaminação ainda está presente lá no lago? Bom, com certeza, visto a olho nu, mesmo esse efluente já tendo sido depurado e hoje você não consegue perceber o aspecto de água turva, mas com certeza sim ainda existe um nível de contaminação ali naquele corpo d'água. São vários os prejuízos causados pelo crime ambiental. Os problemas são inúmeros, visto que o lago do Palmo Ouro é um corpo hídrico que é interligado à base hidrográfica do rio Pindaré. Então, ali os impactos negativos podem ser inúmeros, como a mortalidade de peixes, a contaminação da água, a própria contaminação do solo. Isso gera inúmeros danos à comunidade, à população como um todo, porque é o peixe do rio Pindaré que nós consumimos. A água pode ser captada ali por alguma comunidade ribeirinha, então isso de fato gera muito prejuízo, tanto para a comunidade quanto para o meio ambiente como um todo. O resultado da análise da água deve durar cerca de 10 dias. E são muitas as consequências para quem comete esse tipo de crime. A partir de agora, nós estamos intensificando as fiscalizações. Inclusive, a gente pede o apoio da população que se faça presente, que busque denunciar a cada dia mais. Isso configura crime ambiental, é muito sério. Então, detectando o infrator, com certeza ele vai ser multado. E muito provavelmente, se ele não possui um local para destinar esse afluente sanitário, ele vai ter o seu veículo apreendido.